Oi gente da página Karine Bissan, sejam todos bem-vindos. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Oi gente, tá bem? Hoje tá calor demais. Gente do céu, tá sofrido hoje, viu? E o look de hoje é esse conjuntinho que vocês estão vendo ali no espelho. A costa dele, ele é longo, né? Eu vou virar? Olha eu aqui. Oi gente, olha aqui. Bem chique, né? Bem assim, né? Eu de coque de novo, gente. Adoro colocar roupa assim e fazer coque no cabelo. Fica muito elegante, fica muito bonito. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que vai assistir, o importante é que se sintam abraçados por mim. Gente, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Muito, muito obrigada. Gente do céu! Eu quero agradecer também a todos que estão deixando rodar todos os vídeos para me ajudar a monetizar o canal. Eu fico muito feliz com vocês. Obrigada, gente. E rumo aí aos 10k de inscritos aqui no YouTube, né gente? Sempre com muito carinho e respeito, né? Vai ser um vídeozinho mais curtinho, tá gente? Mas sempre aqui com vocês, todos os dias, a 1 da tarde, para vocês poderem ver os looks. A gente vai ter um papo, falar como é que está o dia. E espero que vocês estejam agradando do conteúdo. E pelo jeito estão. Eu fico muito feliz com o comentário e com a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada, gente. E gente, continua deixando aí rodar, tá? Deixa rodar, deixa. Porque assim eu vou alcançando as horas. E quanto mais horas, fica mais perto de eu monetizar. Me ajudem, tá gente? Para me trazer vários conteúdos para vocês. Inclusive, indo no estúdio gravar as músicas novas, né? Então, é isso. Desejo para vocês tudo de bom. E amanhã, às 13, estou de volta. Às 1 da tarde, estou de volta aqui para vocês. Antes de sair, tem dois vídeos aqui. Clica para continuar me assistindo. E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Vem fazer parte da família da Pessã clicando aqui. Beijo. Até amanhã.